Item 15, processo 48.500, 14.10, 2010, 43. Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza, Nova Friburgo, distribuidora de energia S.A., em face do auto de infração nº 80, 2010, lavrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização relativa à conformidade dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora no ano de 2009. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Em 16 de 6 de 2010, a S.F.E. emitiu a I-080 contra a Energiza, Nova Friburgo, em decorrência de transgressão, no ano de 2009, dos limites dos indicadores de continuidade DECFEC dos dois conjuntos de unidades consumidoras que a empresa possui. Em 8 de 7 de 2011, desculpa, 2010, a Nova Friburgo interpôs recursos à iniciativa referida aí, em que requeriu que o apagão ocorrido em novembro de 2009 fosse desconsiderado no processo de avaliação do desempenho da despidora, seja pela adoção do expulgo do evento dos indicadores ou por meio de ajuste da dosimetria no cálculo do montante a ser recolhido a título de penalidade. Em juízo de reconsideração, a S.F.E. manteve a penalidade aplicada por meio do I-080 de 2010. Em 6 de 9 de 2010, fui sorteado para anulado do recurso em questão. A Procuradoria, pelo parecer 977, de 13 e 10, em atendimento à solicitação de minha assessoria, apresentou posicionamento jurídico a respeito do recurso. É o relatório. Procuradoria. Opinião da Procuradoria. Não houve excludente de responsabilidade afastar a responsabilidade da empresa. Nos termos do que consta do parecer 977 de 2010, a opinião pelo conhecimento e não provimento do recurso, mas merece um pequeno reparo que faço na presente sessão e reformo em parte as conclusões do parecer 977 de 2010 para incorporar a decisão da diretoria na sexta reunião pública ordinária com o amparo em parecer da Procuradoria no sentido de que a interrupção ocorrida em 10 de novembro de 2009 seja considerada na lavratura da infração em análise para que seja expurgado, portanto, este evento. Assim, reformo, portanto, em parte as conclusões do parecer 977 de 2010 e opino pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente. Em seu recurso, a distribuidora alegou que a aferição realizada pela ANEL nos indicadores considerou dados que deveriam ter sido expulgadas do cálculo das metas do BRCAO 2009, o que resultou em incremento da penalidade atribuída pela SFE a partir da avaliação do desempenho da distribuidora na qualidade do serviço. Alega a distribuidora que o BRCAO decorrido em 2009 caracteriza claramente casos fortuitos, ou seja, trata-se de fato imprevisível e inevitável, que impediu regular exercícios de sua atividade, razão pela qual tal evento não pode ser incluído na base de apuração das metas do indicador de DECFEC da Nova Friburgo. Até porque não seria resolvido, segundo a empresa, que tal evento fosse incluído nos índices da distribuidora, em razão da própria metodologia de cálculo desses índices. O sessionário ainda argumentou que o mesmo evento promoveu duas situações que não guardam a isonomia quanto à sua classificação. Enquanto a distribuidora da região sudeste não puder efetuar o expulgo do evento, a distribuidora da região nordeste tivera o mesmo evento considerado com a atuação do ERAC, que é o esquema de alívio de carga, que permite o expulgo da apuração dos indicadores de continuidade. De acordo com a deliberação na sexta reunião pública da diretoria, a última, né, ocorrida em 28 de 2, quanto ao pleito de expulgo de a disponibilidade decorrente do Bracal Dominó, formulado pelo Abrado, no processo aí listado, o recurso da Nova Friburgo deve ser acatado parcialmente, né, ficando a penalidade aplicada à distribuidora em 291.051 reais e oito centavos, quando antes era de 397 mil, pouco mais de 397 mil e quatrocentos. Eu vou fazer aqui a ressalva, porque de fato o parecer da Procuradoria, que foi solicitado à Procuradoria, foi quando não se tinha ainda um novo parecer da Procuradoria, que foi o que fundamentou o meu voto no processo esse, que a gente decidiu por expurgar os efeitos do blackout de 2009. É muito provável que esse seja o único processo trazido aqui para a diretoria, porque foi o único que a SFE, parece-me, emitiu aí, antes daquela nossa decisão. Os posteriores já vão ser feitos, já considerando a decisão da semana passada. Mas é prudente que faça a mesma ressalva feita aí pela Procuradoria. Diante do exposto, do que consta do processo 48-500-014-10-2010-43, voto por conselho no mérito de aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Energia Nova Friburgo em face do AI nº 80-2010, no sentido de reduzir o valor da multa aplicada de 397.433,53 reais para R$ 291.051,08, valor esse que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conselho no mérito de aprovimento da co-administrativa interposto pela Energia Nova Friburgo em face do alto de infração nº 80-2010, lavrado pela SFN, de reduzir o valor da multa aplicada de 397.433,00 para R$ 291.051,08. centavos.